Estúdio 2 Dementes orgulhosamente apresenta mais uma videoaula para vocês. Oi pessoal, a nossa videoaula de hoje é sobre o retardador de disparo. Essa é uma função muito legal que nós vamos explicar agora como que ela funciona. O retardador de disparo permite que você tenha um tempo entre o apertar do botão até a máquina tirar efetivamente a foto. A minha máquina, que é a Lumix ZS20 da Panasonic, tem duas opções, 2 segundos e 10 segundos. Então, após apertar o botão do boturador, você teria 2 segundos para a máquina tirar a foto e 10 segundos. Vamos explicar inicialmente por que 2 segundos. 2 segundos é um tempo pequeno para a pessoa, por exemplo, poder pensar em aparecer na foto. Então, ela é usada normalmente quando você tem condição de baixa luz, baixa luminosidade e as fotos vão ficar tremidas. Porque a máquina precisa de muito tempo para captar toda aquela informação que está no ambiente. Então, na mão, por mais que você tenta segurar com firmeza, não se consegue, a foto vai sair tremida. Então, use um mini tripé, coloque no retardador de disparo, aperte até a metade do boturador, ela vai fazer aquele esquema de foco, conforme mostrado em outra videoaula, e depois aperte até o final. A máquina vai fazer uma contagem regressiva, até 2, e ela vai depois bater a foto. Mas ela bate a foto sem que você esteja tocando na máquina. Então, isso garante que não tenha nenhuma trepidação, a foto não vai sair tremida. Uma outra função bem legal seria a opção de 10 segundos. Então, após você apertar o botão de disparo, a máquina só vai tirar efetivamente a foto 10 segundos depois. Essa é muito legal e transforma você no fotógrafo mais rápido da turma. Porque é você que vai apertar o botão de disparo e ainda consegue aparecer na foto. Então, isso é uma opção muito legal para não ter sempre aquele na foto em grupo, sempre aquela pessoa que vai ficar excluída da foto porque ela está tendo que tirar a foto. Não precisa disso. Leve um mini tripé, ele já foi mostrado em outra videoaula. Para quem tem uma câmera compacta, está carregando uma compacta, carregar um mini tripé não é esforço nenhum. E ele traz grande recurso, fácil, é muito útil esse acessório. Coloque lá, você inclina em qualquer posição, faz o seu enquadramento, aperta o botão. Apertou até o final, você tem 10 segundos para chegar na cena, deixa já um espacinho reservado para você. E 10 segundos depois, a máquina até fica piscando. Após tirar a foto, ela para de piscar uma luzinha, indicando que a foto já foi tirada. Então, pessoal, aproveitem essa funcionalidade e não deixem ninguém de fora da foto da turma. Dois Dementes agradece e até a próxima. O estúdio Dois Dementes fica por aqui e agradece a gigantesca audiência. Se gostou, compartilhe! O estúdio Dois Dementes fica por aqui e agradece a gigantesca audiência. O estúdio Dois Dementes fica por aqui e agradece a gigantesca audiência.